Ah, papá! Papá! Ah, papá! 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 O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer uma única coisa. Eu vou fazer uma coisa que eu não vou passar por mim. Não está pronto. Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo? Eu não posso perguntar você com tudo. Você pode fazer tudo? Não devene ter esse tipo de saco de colar. Eu quero ver que esse colo desse lenço. Você entende? Quando eu estou com os colos, Pintos cruzados e poi 90s Aí o tempo tudo se desolando E aí, por favor Octobre você escolha Eu já falei Um tá Aqui está a capra Mas é o que é? É, doi pra ver Por que, eu vou tirar O que é aqui? Você está vindo para saber como a pele. O que eu venho? O que você consegue ver? A gente está vindo. Você tem que ver como a pele, você pode ver como a pele. Como você vai lá? Você não tem que ver o que existe. O que isso é? O que é? Boa, vai para como eu meia aqui. Eu comprei a mão na mão. Eu também vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso, eu não posso fazer isso. Mas não posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso é tudo. A hora de ir para isso. Eu não sei se que sou eu. Você já sabe? Você pode fazer isso? Isso é isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.